Olha os problemas de coisa, só de pena Você não pode perder Você não pode perder Segundo, encontro de inscritos em motofilmadores e youtubers em escada Segundo, encontro de inscritos em motofilmadores e youtubers em escada Quando estiver triste lembre a primeira é pra baixo Show, o resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto Você não pode perder Segundo, encontro de inscritos em motofilmadores e youtubers em escada Venha, venha Você é nosso convidado especial É dia 18 de março, a partir das 13 horas No pátio de eventos em escada Presenças confirmadas dos motofilmadores e youtubers em escada Da Souza Raider Queiroz ES Luciano Motovlog Jaque da CB300 Manguassa da Bros Alexandre da XRE300 Diminó Motovlog Gabriel da 160 Magnota da Runert Bolado 013 Rogério Bustrão Bodim do Grau Aquiles WS Romário Gouveia Carlinhos Motovlog Diego Maia 013 Dan Marques Laranja Mecânica Ramon do Grau Slow Rider Falqueira CG Março Willen Equipes Tudo do KM Moleques da Via Mil Graus de Palmares Os Meninos da 101 Segundo, encontro de inscritos em motofilmadores e youtubers em escada Apoio Prefeitura Municipal da Escada Dona Edilene Gomes Ivanil do Bigodão Vereador Eduardo do Arretado Vereador Gil Satti Vereador Rufino Filho Patrocínio Autoproteção Associados Faraó Acessórios Bruno Cell JBS Distribuidora de Bebidas Estilo Publicidade E-Tech Center CWO Gravações Silene Tour Max InfoCell Barraca do Dema Romero Construção Carro Moda Dona Escada 2020 Jeffesson Peças e Acessórios O Boticário Seguro NA Wellington Equipadora Escala Veículos Tudo Bike Rota Sul Super Gás Brasil Ivan Adesivos Rogério Auto Elétrica Ganache Sobremesas DC Assistência Técnica Especializada Fiz Boutique Acessórios Universo das Mídias Cherry da Cabeleireira Lava Jato do Mago Val Joinha Bilu da Coxinha Marcelo Lucas Decorações Bem Banitosa Gera Moda Salgadinho Expresso QG04 Hamburgueria Segundo Encontro de Inscritos e Moto Filmadores Youtuber em Escada Organização Mácio Motovlog PE E Cleverson da CB Twices Máreos Problemáticos Ladrões de Siena Atleto Sarcástico Ficou pra trás? Que pena Alexandre XRE 300 Dia 18 de Março Estarei em Escada No Segundo Encontro de Inscritos Em Escada Pernambuco Junto com Mácio Motovlog PE E toda a galerinha Quero ver todo mundo lá É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis